MÚSICA 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 Vai... Começará! Hehehe Ehehe Mas cara de coelho se aproxima lentamente Antes que perceba ela domina sua mente Ninguém aguentava mais e você nem queria Mas já estão lançando o nono jogo da franquia Coelha pescou tapa, vem pulando relaxada Essa tá com cara de quem não entendeu nada Playground do mal com luz RGB de ponta Vamos ver o que a sombra dela apronta É agora que o medo toma conta A loba vai, nuva Jacarezinho do Elchan Dica também tá lá Tem insanidade até de manhã O todo reunido Na TV não tem nada passando O moleque tá sumido Cadê o rapaz? A segurança tá te procurando No esgoto e na caverna Vou correndo e dói a pena Volta ao shopping, criancinha Vai descendo escorrecando na piscina de bolinha Ninguém aprendeu que a tica sempre fica na cozinha A sombra do jacarezinho Foge não é o fim da linha No shopping a loba correu pra ver que horas são Tudo tá escuro até a lua já tem maldição Jacare corredor com a loba e frango a passarinho Do coelho a vento e o sol já tá na piscina E a lua do paquinho Pesco da papá Five Nights at Freddy's Security Breach Homem por trás do ruim Tudo isso em 2021 Descobri uma forma de você se proteger daquela coisa Se ao menos eu soubesse disso antes Há um manto protetor com a estampa de um animatrônico Ela segura um refri geladinho A refrescância dela afasta a criatura Então é só você vestir ela na vida real Pegue a sua agora mesmo na vitrine abaixo do vídeo Ou com os links na descrição Refri geladinho Ah!